Esse vestido é um vestido tubo, né, com corte mais reto, mais coluna, que a gente chama. Ele é em malha jacar, tá? É uma malha que a própria trama da malha forma a estampa, vocês podem ver pelo avesso, tá? Então, é uma malha mais nobre, mais sofisticada. Tem um toque maravilhoso, bem macio. Tem uma gramatura boa, pra não marcar o corpo. Tem esse recorte, que vem de cima até embaixo, ele vai fazendo o desenho do corpo, ó. Ele faz um leve gusto, a cintura e desenha o quadrês. Então, isso ajuda a criar mais silhueta na mulher. Tem o bolso chapado, agora tá muito em altos vestidos com o bolso, né? A cava é bem anatômica, pra cobrir bem aqui o nosso gordinho de braço. A alça é bem larga, também, pra dar bastante segurança pra mulher. E o decote, que tá super moderno, que é esse decote em formato quadrado, só com os cantos arredondados. Costas dele é lisa. E o acabamento todo com viés rebatido, pra não aparecer costura. E a frente é todo, então, com costura invisível. Isso faz bastante diferença na peça, a gente tem essas limpezas no acabamento. E a frente é a frente, a frente é a frente, 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 a frente.